esse obstáculo de um lado qualquer animal que vai ver isso aqui que esse obstáculo eles estão acostumados a passar por cima no dia a dia então vai pular isso aqui vai pisar exatamente onde dispara ali ó agora eu vou cobrir com isso aqui ó e já aqui na varida da paca encontrei exatamente um ponto estreito onde ela passa entre esse tronco aqui e aqui eu coloquei mais uns obstáculos aqui ó e aí eu coloquei o filme aqui ó tá vendo aqui o fio a um lugar que oferece menos resistência daqui e o talo disparado tá bem aqui olá meus amigos que curtem nosso canal abração especial para cada um de vocês meus amigos nesse vídeo eu quero estar é falando mostrando ou esclarecendo a nossa vida que eu quero estar e eu vou aqui para o final de vocês As 3 razões em que eu deixei de fazer vídeo da selva Talvez vocês que me acompanham durante 10 anos lá no nosso canal Reino Selvaz Têm sentido a minha falta, então nesse vídeo eu quero estar falando para vocês as 3 razões Estou vendo aqui essa imagem aqui, saudade da selva, mas vamos lá Pessoal, a primeira razão pela qual eu parei de fazer gravações, gravação na selva Pelo fato de ter roubado o meu canal principal que foi o canal Reino Selvaz Então fui hackeado o canal, se você entrar no canal lá agora você vai encontrar o canal Porém eu não consigo entrar no canal Então foi uma das razões que por causa desse furto, desse roubo, desse hack Eu terminei abandonando as gravações na selva E a segunda razão pessoal, honestamente, estava sendo perigoso para mim Talvez ou quem sabe alguns de vocês não acreditavam Mas de fato eu fazia as minhas gravações sozinho e andava sempre desarmado Exceto algumas vezes que eu ia em algum conhecido e alguma pessoa queria fazer companhia comigo Ou eu e algum conhecido que moradores locais que iam comigo Mas fora disso pessoal, todas as minhas gravações ou pelo menos a maioria das minhas gravações Foram sempre feitas sozinho pessoal Pessoal, e a terceira e última razão que eu parei de fazer minhas gravações na selva Acredito que alguns de vocês sabem, mas a maioria não sabe que eu também sou pastor Tenho uma igreja para cuidar, tenho um ministério para cuidar E eu senti que nesses anos, dez anos, eu fui um pouco negligente Inclusive o meu ministério diminuiu bastante Então eu resolvi aproveitando essas motivações que estavam no tempo De eu dar mais ênfase, de eu dar mais atenção ao meu ministério Então pessoal, eu estou aqui esclarecendo para vocês As razões que de fato eu parei de fazer gravação na selva Não prometo para vocês que irei voltar a fazer gravação na selva Pelo menos contínuo como era antes Eu não ia, não vou mais, não posso, pelo meu compromisso A maioria das vezes, toda semana eu ia para a selva Toda semana Eu só estava em casa a partir de quinta, sexta e domingo Segunda, terça, quarta, geralmente eu ia para a selva No máximo, 15 dias Eu passava uma semana Deixava uma semana sem ir Mas o certo é que toda semana eu ia para a selva Então pessoal Mesmo assim agradeço a cada um de vocês Que passou esses anos comigo Foi muito bom Bastante saudado da selva Gosto bastante da selva Vou voltar na selva Mas não com aquele compromisso mais De ficar gravando semanalmente Como foi o caso Tá bom pessoal? Então é isso aí pessoal Valeu, até o próximo vídeo Ah pessoal, se inscreva Você que gosta da selva E você que crê em Jesus Que acredita, que sabe a importância De se pregar o Evangelho e o Reino de Deus Se inscreva no nosso canal também Já deixe seu like, seu comentário Clique no sininho Porque assim sendo Você vai ajudar o YouTube A divulgar essa nova fase Do nosso canal Tá ok pessoal? Então é isso aí OK pessoal E aí E aí E aí E aí